Sem mais delongas, vamos falar sobre as indicações do Bolsonaro para STJ. São indicações muito importantes. Até o final do mandato, essas foram as indicações mais importantes que o Bolsonaro poderia ter feito. O Bolsonaro queria indicar um desembargador que tinha o apoio do Flávio Bolsonaro. Ele indicou esse desembargador. Esse que tinha o apoio do Flávio Bolsonaro, ele não tinha o apoio, ele é desafeto do Luiz Fux e do André Mendonça. Então André Mendonça e Luiz Fux ficaram irritados e não gostaram dessa indicação. Porém, tanto Fux, como André Mendonça, como Gilmar Mendes, como vários outros, queriam o Neibello na STJ. O Neibello é um desembargador do TRF1 de São Paulo que soltou o Milton Ribeiro. Lembra do ministro do Bolsonaro, aquele bandido, o ministro evangélico do Bolsonaro, que recebia propina em bíblia, dentro de bíblias, também bíblias impressas com a sua foto para fazer propaganda dele e também recebia propina em ouro maciço? Então, esse ministro do Bolsonaro e da Educação, ex-ministro, foi preso. Polícia Federal prendeu, mostrou as provas, mostrou tudo. Ok, o Neibello rasgou a lei, mas ele pegou a lei, o Código Processual Penal, e rasgou, tocou fogo, enfim, para soltar o ministro Milton Ribeiro. Soltou o Milton Ribeiro, tá. Aí, Bolsonaro, pô, muito obrigado, Neibello, você é o cara, você vai ter uma vaga, não só no meu coração, mas tem uma vaga no STJ. Ó, no comecinho de agosto tamo aí junto, hein, Neibello? Ô, Neibello, opa, que bom. Neibello, antes, já sabendo que ele tava galgando apoio pra vaga, ele também liberou a maior apreensão de madeira da história. Lembra do delegado Saraiva? Aquele que falou um monte da Carla Zambelli. Carla Zambelli falou que ia processá-lo, não processou até hoje? Ele falou que a Carla Zambelli recebe dinheiro dos traficantes de madeira ilegal, do pessoal que tá destruindo a Amazônia, não só Carla Zambelli, falou de outros parlamentares. Todos falaram que iam processá-lo, passou um mês e meio e ninguém processou. Engraçado, né? Tá, esse é o delegado Saraiva, ele fez a maior apreensão de madeira ilegal da história. Era uma área de madeira equivalente ao estado do Sergipe. Imagina o tamanho da destruição que fizeram. Pois bem, logo que foi aquela apreensão de madeira, o então ministro, ele já era ex-ministro, que era o Ricardo Salles, ele foi correndo pra falar com o Anderson Torres, que é o ministro da Justiça, se trancou numa sala por três horas, Anderson Torres, Bolsonaro e Ricardo Salles, pra ver o que iam fazer. Por quê? Porque tá todo mundo levando, viu? Aí, o que aconteceu? O Neibello, que é esse desembargador, passou um tempão, teve que baixar um pouco a poeira do caso, ele liberou a madeira ilegal. Madeira ilegal, de destruição ilegal da Amazônia, com interferência direta do presidente da República, do ex-ministro do meio ambiente e do atual ministro da Justiça. Aí vai lá um desembargador e libera a madeira. A madeira já saiu do Brasil, já foi vendida. Os madeireiros já lucraram milhões e milhões de reais, quer dizer, bandidos saíram felizes. Nesse caso, o crime compensou, e olha, compensou muito o crime, nesse caso, Neibello. Neibello não teve problema nenhum em ser exposto na mídia, em aparecer o nome dele em tudo que é lugar, problema nenhum, porque ele tava galgando voos mais altos, ele queria alçar voo pra ser ministro do STJ, então ele tinha que mostrar que é leal ao Bolsonaro. Neibello também foi quem soltou o Eduardo Cunha. Eduardo Cunha é quem tá agora, tava sábado no palanque do Bolsonaro, falando que o voto dele é do Bolsonaro e que ele vai trabalhar pela eleição do Bolsonaro. Eduardo Cunha, um dos maiores bandidos da história do Brasil. É engraçado que o meu Brasil, né, só aqui um parênteses nesse vídeo, o Eduardo Cunha, ele foi cassado. Ele foi cassado em 2016, ele fica oito anos inelegível. Ele tá inelegível até 2024, mas vai ser candidato. E daí? O Eduardo Cunha, deixa ele ser candidato. Vou dar outro exemplo, o Arruda. Arruda é do Bolsonaro, vai ser candidato agora a deputado federal. O Arruda tá uma briga judicial, vai ser candidato. No final ele será candidato, ele também tá inelegível até 2025. Mas vai ser candidato sem problema algum, é ficha suja o Arruda. Assim como o Eduardo Cunha, que além de ficha suja também é. Também foi cassado, tem duas ineligibilidades, vai ser candidato. Já o único caso em que alguém não pôde ser candidato foi o do Lula em 2018. É o único caso, não tem outro. Ah, mas tem a lei da ficha limpa. Todo mundo consegue ser candidato sob júdice, ganha eleição. Depois demora tanto tempo pra julgar se a candidatura é válida ou não, que já acabou o mandato do cara ou já tá quase acabando. O único caso em que a pessoa não pôde nem concorrer foi do Lula. Só pra que você saiba como são as coisas na justiça brasileira. Pois bem, o Neibello foi quem soltou o Eduardo Cunha. Então ele tem várias decisões favoráveis ao bolsonarismo. Fez de tudo. Puxou bem puxado o saco do Bolsonaro. Tá. Aí chegou o Cássio Nunes. O Cássio Nunes e o Neibello, eles eram... Olha só como são as coisas. Eles eram colegas no TRF1. Em 2020, quando o Cássio Nunes começou a fazer a politicagem pra se tornar ministro do STF, também tinha uma vaga pro STJ. E o Cássio Nunes tava naquela. O que vier, eu tô pegando. Se cair pra mim STJ, eu aceito. Se cair STF, melhor ainda. É o Supremo. Tá. Ele falou com o Neibello, que era amigo dele, colega dele, o seguinte. Ô, Neibello, você tá tentando a vaga no STJ? O Neibello falou. Não, não tô. Não tô, não. Tô de boa aqui. Ok. Passaram algumas semanas e o Cássio Nunes ficou sabendo por meio de outras pessoas que o Neibello tava tentando costurar sua vaga no STJ. Isso foi em 2020. O Neibello já tava dando decisões polêmicas, aí decisões menores, a favor de aliados do Bolsonaro. Então, o que acontece? O Cássio Nunes ficou assim. Ô, peraí. Esse cara não é amigo. Ele é traidor. Ele fala na minha cara que não? E aí, ele tá tentando? Peraí. O Cássio Nunes conseguiu a vaga no STF. O Cássio Nunes se tornou o maior aliado do Bolsonaro no STF. Até uma vergonha falar que um presidente da República tem um aliado no STF. Mas é o que acontece. O Cássio Nunes chegou a rasgar a lei brasileira várias vezes. Eu lembro uma vez que tinha uma votação sobre se era pra manter lockdown no Brasil ou não. O Cássio Nunes pegou uma decisão da Suprema Corte da Califórnia. Ele não tinha lei no Brasil pra respaldar a decisão dele, que ele tava rasgando a lei. Então, ele pegou uma decisão da Suprema Corte da Califórnia pra falar que tinha que abrir tudo no Brasil. Só que eu me dei o trabalho de ler a decisão da Suprema Corte da Califórnia, porque no voto ele dava o número. E a decisão não dizia o que ele falava. Ele mentiu sobre uma decisão dos Estados Unidos. Quer dizer, um ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, que é uma corte nacional do Brasil, a principal corte do Brasil, ele, pra respaldar a decisão dele, ele usava a jurisprudência de outro país, nem do Supremo Tribunal Federal de lá. Não, da Suprema Corte da Califórnia, de um estado das Estados Unidos. Mas como nem assim conseguia, ele teve que mentir sobre a decisão e distorcer tudo. A decisão da Califórnia dizia que podiam abrir estabelecimentos e não podiam abrir academias e coisas do tipo. Já o Cássio Nunes, no voto dele, ele tinha dito que não, a Califórnia tinha liberado tudo. Mentira, ele mentiu, deliberadamente. Tá, esse é o Cássio Nunes, esse é o nível dele com o Bolsonaro. Ele foi o único ministro a votar contra a condenação do André Silveira, do Daniel Silveira. Até o André Mendonça votou a favor da condenação do Daniel Silveira. Até o André Mendonça. Aí, o Cássio Nunes falou, eu não quero o Neibelo. Não quero o Neibelo. Se o Neibelo for indicado, Bolsonaro, eu vou pra oposição. Só que o Bolsonaro tava recebendo pressão do outro lado, porque o Gilmar Mendes, que é o Neibelo. O Gilmar Mendes é o mesmo, queria, né? Não quer mais. Não tem como mais. O Gilmar Mendes é o mesmo que indicou o Cássio Nunes. Vamos lembrar, o Cássio Nunes foi indicação do Gilmar Mendes. E aí, depois, teve uma reunião em que o Bolsonaro foi com o Dias Toffoli e o Cássio Nunes. E aí, ali ele selou que seria o Cássio Nunes o novo ministro da STF. Foi indicação do Gilmar Mendes. Primeira coisa que o Cássio Nunes fez foi trair o Gilmar Mendes. Você sabe de uma pessoa quando você vê que essa pessoa tá traindo todo mundo. Aí você vê a índole da pessoa. Esse é o Cássio Nunes, tá? Aí o Cássio Nunes traiu o Gilmar Mendes, viraram desafetos. Agora o Gilmar Mendes queria o Neibelo. O Cássio Nunes vetou. E o Cássio Nunes fez questão de que saísse na mídia que foi ele quem vetou. Exatamente por ego, pra mostrar pro Gilmar Mendes, tá vendo? Eu tenho mais poder que você. Como é burro, Cássio Nunes. Mas como é burro. Ele quer fazer politicagem, sendo que ele é minoria. E o Bolsonaro, que é o amiguinho dele, vai sair daqui seis meses. Aí a politicagem dos próximos, sei lá, não sei quantos anos, até algum bolsonarista voltar pro poder, o que eu acho que nunca mais vai acontecer, e trabalharemos pra que nunca mais aconteça, vai estar todo mundo contra ele, Cássio Nunes. Esse é o Cássio Nunes. Tá. Ah, é bolsominion, né? Burro. Aí o Cássio Nunes barrou o Neibello e escolheu um candidato dele. Pra isso, ele conseguiu falar com o Humberto Martins, que é o atual presidente do STJ, e com a futura presidenta do STJ. E os dois falaram, ok, a gente apoia o seu nome, que é o desembargador Domingues, que agora vai ser ministro Domingues do STJ. Os dois falaram, ok, só que tem um problema. O André Mendonça, o próprio Gilmar Mendes, o Fux e vários outros ministros, eles não querem esse Domingues lá, não querem ele no STJ. Então, tá um problemão que o Bolsonaro deu mais um tiro no pé. Falou.